Música Olá pessoal do Dicas de Balcão Hoje quem eu recebo aqui é o Nascimento O técnico da Gênesis que atende aí todo o Nordeste Olá Nascimento Tudo bem Camila? Tudo bom? É um prazer te conhecer pessoalmente Começamente foi meu, não te conheci A gente se conheceu, você falou primeiro por Instagram E agora na feira de serigrafia Porque o Nascimento veio aqui para São Paulo A gente pôde se conhecer Com certeza Conversamos porque eu indico sempre a TeleSilk Em palestras nos meus grupos do WhatsApp E as pessoas procuram pela linha Plastisol Por produtos diferenciados E quem mora muito longe aqui da região do Sul Não tem como adquirir Então eu sempre indico a TeleSilk para comprar online E algumas pessoas me perguntaram se tinha Então eu fui indicando para a Camila alguns produtos Que as pessoas estão procurando E hoje tem aqui na loja Eu vim comprovar aqui pessoalmente que tem os produtos Gente, podem pedir, podem comprar que tem E quando não tem a Camila também vai adquirir Direto na fábrica para atender vocês É isso aí E para quem está aí no Nordeste Técnico melhor no Nordeste não tem Então quem tiver alguma dúvida A gente vai mostrar hoje os trabalhos que o Nascimento faz E quem tiver dúvida eu tenho certeza que o Juarez dá uma assistência aí Com certeza Aqui, com certeza O Juarez também aqui em São Paulo Atende toda a região aqui E qualquer pessoa que ligar também aqui para a fábrica da Gênes Vai ter um atendimento personalizado, gente Isso aí, vamos ver aqui o trabalho do Talentoso Nascimento Me conta aqui um pouco do que é essa estampa Esse foi feito com base relevo Aplicação de base relevo Em cima tem um degradê feito com um plastisol super opaco E mais em cima tem um plastisol puxado com um plastisol gel Então dá esse efeito diferenciado Caramba Vê se a gente consegue pegar aqui o cameraman Se consegue pegar o relevo do plastisol Fica bem, um relevo bem alto mesmo, é incrível Quantas mãos? Esse aqui foi feito com um polieste 32 fios Às vezes as pessoas duvidam pelo corte, pela definição Que não é feito com 32 fios Eu não lembro muito, mas aqui deve ter umas 8 a 10 demãos De base relevo Eu já vi na feira ontem um base relevo feito com 27 demãos E estava bem mais baixo do que esse, né? É mesmo? É mesmo E com a passagem com o polieste mais aberto Você consegue dar mais relevo com menos camadas E também com a definição Porque o que dá definição, na verdade, é o corte da emoção, né? Não é o polieste, é o corte da emoção que dá a definição E essa tela aqui tinha relevo ou sem relevo? Essa tela é 100% sem relevo Só uma camadinha fina mesmo de emoção Não tem relevo a tela Todos esses relevos aqui foram feitos com tela sem relevo Caramba, impressionante Vamos para o próximo aqui Esse tem o mesmo processo inicial do outro Só o base relevo Também feito com degradê aqui de plastil super opaco Aqui em cima tem um plastil gel E aplicado um foil em cima do plastil gel E por cima tem uma fina camada de plastil incolor Para dar um leve brilho aqui O super cristal? O super cristal Em cima aqui, o super cristal E esse tom aqui você fez como? Esse tom aqui somente com degradê Mas a mistura de que cores? Aqui é na verdade uma mistura de ouro com amarelo Oro, o plastil ouro com o plastil amarelo Ficou esse tomzinho alaranjado com um leve brilho de glitter Pode ser metalizado ouro? Metalizado ouro Ou metalizado ou cintilante Então pessoal que não encontra plastisol A gente tem tudo aqui, né? Porque a gente tem o super opaco aqui na loja A gente tem o ouro metalizado E a gente tem o super cristal aqui na loja para vender Tudo, o que você procurar aqui tem Se você não achar, com certeza vai adquirir Poucos dias aqui na tela silk É isso aí Vamos para o próximo exemplo? Aqui somente o plastisol base relevo Em duas camadas Relevo em cima de relevo Primeiro feito um relevo branco E depois um relevo vermelho em cima do relevo branco Aqui está um pouco mais baixo Foi feito com tela de 60 fios Que deve ter 4 camadas de branco e 4 camadas de vermelho Então está um baixinho o relevo Mas também um corte bem definido Muito legal O Juarez, me diz uma coisa Para quem está... Nascimento Nascimento, desculpa Confundi O Juarez é meu amigo O Juarez é garoto propaganda do serigrafia em ação Você viu? Sim, sim Desculpa Nascimento Para o pessoal às vezes que está Quer fazer uma estampa no plastisol Por exemplo, vermelho O plastisol base relevo vermelho É um pouco difícil de encontrar Tem alguma outra forma de conseguir o tom vermelho Em plastisol base relevo Quando a gente não encontra o tom pronto? Na verdade, nós temos A gente tem o plastisol base relevo em várias cores Inclusive o vermelho, né? Porque quando você pigmenta o plastisol base relevo Você tem que pigmentar o base relevo em color Não pode pigmentar o base relevo branco Porque vai ficar muito claro Então você pigmenta o base relevo em color Que você também vai ter um bom resultado Mas nós temos o base relevo já pronto em várias cores Tá legal É que às vezes não é tão fácil de encontrar Não é tão fácil Mas fica muito legal o efeito Próximo exemplo Esse também é base relevo Esse efeito que está em cima é um efeito bastante antigo Que já fazia esse efeito há uns 20 anos atrás O puxadinho, que é conhecido como puxadinho E em cima do puxadinho tem um gel para dar brilho em algumas partes Muito legal Esse tem uma aplicação de metalizado Plastisol metalizado prata embaixo E em cima, nessa colmeia Um base relevo amarelo Pigmentado de amarelo É muito legal É muito legal porque o efeito da colmeia Fica perfeito Porque o metalizado, o plastisol prata Está embaixo, gente Em cima que está o plastisol relevo Ficou sensacional mesmo Esse é o mesmo efeito Só que tem um contorno preto Para dar um realce maior na estampa E são formas de mostrar que você consegue fazer Com poucas telas Vários efeitos diferenciados Todos esses efeitos que nós estamos vendo aqui Foram feitos apenas com 5 telas Só mesclando todas as telas Entre uma e outra Você consegue um belíssimo efeito, na verdade Que legal Esse é somente um plastisol gel Tem um leve brilho Foi prensado Ele pode ter um brilho muito maior Se você prensar com papel siliconado Ou com teflon Consegue abrir um brilho muito maior Legal Muito legal O pessoal que sempre quer saber Como que é o efeito do plastisol gel Um efeito muito legal também O plastisol gel Apenas plastisol gel Fica bem bonito Esse também é o plastisol gel preto Com pontos de fóio É o chamado fóio batido Esquenta o plastisol Depois de curado esquenta E bate o fóio Da cor que você quiser E dá esses efeitos E o fóio gruda no próprio plastisol Não precisa de mais nada Quando ele está quente Gruda com muita facilidade Na verdade Esse é o plastisol florescente Na verdade Aplicado em cima De um base relevo branco Fluorescente verde Um base relevo branco Muito bom Plastisol gel Metalizado Ele está um Dá para ver que está um pouco ouro Um pouquinho Claro Porque eu botei um pouquinho De plastisol amarelo dentro Para ele dar esse tom de De bronze mais ou menos Amarelo mesmo? Isso, só amarelo Um pouquinho amarelo Porque se colocar muito amarelo Dentro de um metalizado Vai perdendo os pontos de brilho Muito legal Mais um base relevo Fiz um leve degradê em cima Com cinza E em cima Aplicado o plastisol Pérola G Que tem pequenos pontos de brilho Em cima E aqui a camada do plastisol Base relevo Você fez em duas cores? Tem três cores na verdade Aqui, ó Primeiro aplicado o branco Depois um cinza Depois um vermelho E em cima desse degradê De cinza com preto E ouro Tem alguns pontos de ouro Misturei várias cintas Para conseguir um Um efeito camuflado Um leve camuflado Aqui, ó Que legal Vamos mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Esse detalhe aqui Que é muito legal A altura do plastisol Que ele dá diversas cores Né? Vocês podem ver Que cada camada do plastisol É uma É uma cor É aquela história Da massa de bolo Que eu falo Parece que o plastisol É uma massa de bolo Exatamente isso Aqui também Somente o base relevo Sem nenhum acabamento Em cima Ele fica 100% fosco Mas também foi feito Em camadas Em cores Tem uma camada vermelha E uma camada branca Essa camada vermelha Aqui embaixo Fica muito chique Isso daqui Um detalhe É que quando você faz O base relevo Em camadas Camadas de cores diferentes Você dá a impressão Que ele fica mais alto Se você fizer somente De uma cor Você não percebe Tanto a altura Do plastisol Mas quando você vê Em camadas Você vê que ele fica Um pouquinho mais alto Você nota que Dá uma sombra Então ele dá A aparência de estar Mais alto o relevo Exatamente Dá um efeito ótico Muito bonito Ano que vem As camisetas da TeleSilk Com certeza Vão ser assim Gostei muito Eu vou tirar uma foto Para copiar a ideia Pode Isso aqui é um plastisol Metalizado prata E um plastisol Gel preto em cima A tela do plastisol preto Que estava arriscada Então deu esse efeito Aqui O prata com o preto A do preto estava arriscada É isso Esses riscos É na tela do preto Então o fundo intenso É do plastisol prata E em cima O plastisol preto E deixa eu te perguntar Se por acaso A pessoa fizesse ao contrário Primeiro o preto E depois fizesse o prata O prata E é da cobertura Da cobertura Com certeza Com certeza Esse aqui é um metalizado Se for o cintilante Você tem que dar mais repiques Mas se for metalizado No primeiro repique Ele já dá a cobertura Entendi Muito legal Mais um exemplo Do Juarez Do Juarez Do Nascimento Isso é É porque o Juarez Só vive aqui No caso Eu só venho de ano e ano Esse é Esfera sintética Aplicação de esfera sintética Aplicado Com a cola plastisol E essa é uma aplicação Pode chamar de artesanal Porque você aplica Uma camada de plastisol Dá uma pré-secagem Outra camada Outra pré-secagem E na última camada Você não dá pré-secagem No caso Você já joga a esfera em cima Aqui Dá um puxãozinho no tecido A esfera já cola É só estufar Dá uma imprensadinha nela Depois a estufa Já fica fixa Caramba Muito legal Depois que ela está aplicada Assim Você pode aplicar um foil em cima Com a prensa Apertando o foil Aqui sobre a esfera Ela fica com pontos de brilho Pode deixar na estufa Por mais tempo Maior temperatura Para que ela fique derretida Para dar um efeito diferenciado Pode ser Cor única E pode ser de multicores Todas misturadas Muito legal Vamos para o último É um efeito Que eu gosto muito de fazer Na verdade É corrosão Que é o produto Que tira o corante do tecido E ao mesmo tempo Colore da cor que você quiser Aqui foi usado A corrosão em color E a corrosão Pigmentada de azul Você vê que não tem toque Não Porque não é tinta Ele descolore o tecido E ao mesmo tempo Tinge se você pigmentar Se você não pigmentar Ele apenas descolore Como essa parte que está aqui Fica a cor crua do tecido A cor original do tecido Um produto muito bom Para tecidos de algodão Com corantes reativos Também pode ser aceito Em outros tecidos Mediante teste Sempre tem que testar Quando vai fazer corrosão Para saber se o tecido É reativo na verdade E aí uma diferença Muito importante Entre esse último exemplo E os demais É que os demais São todos plastisol E esses daqui São base d'água E aí a corrosão incolor A corrosão clear Eu posso adicionar Pigmento base d'água? Pode Pode ser pigmentado De qualquer cor Na mesma porcentagem De uma pigmenação De um clear Ou seja De 3 a 5% Você consegue fazer Qualquer cor na corrosão Dá para fazer cromia Toda na corrosão A base com corrosão incolor E pigmentar as 4 cores Com as 4 cores Do semi Consegue fazer uma cromia 100% de corrosão Com toque zero No tecido Com o pigmento base d'água Que serve geral O pigmento base d'água comum O pigmento normal Base d'água O mesmo pigmento Você utiliza nos mix E nos clear Você vai utilizar Na corrosão incolor Gente Muito legal Isso daqui Que aula E o Nascimento Eu ia chamar ele De Juarez de novo O Nascimento Vai fazer mais um vídeo Para explicar Mais tema Para a gente Porque deu para ver Que ele entende muito Entende demais Obrigado Camila Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo